Para apresentar a visão do projeto Biomas Tropicais, veremos um vídeo enviado pelo Sr. Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, e convidamos o diretor-geral do Instituto Fórum do Futuro, Márcio Miranda, que fará uma participação em seguida sobre o mesmo tema. Amigos e amigas, é um dado conhecido no mundo todo. A pandemia, particularmente, a guerra mais tarde, a miséria, a fome, problemas que abalaram o mundo nos últimos dois ou três anos, levaram a uma clara preocupação global em relação a três pontos principais. Primeiro, segurança alimentar. Segundo, segurança energética. Terceiro, mudanças climáticas. E os três temas passam, obrigatoriamente, por um quarto, que é a base da competitividade contemporânea, que é sustentabilidade. Não se fará segurança alimentar, nem energética, nem se combaterá por questão da equidência global sem sustentabilidade. Como compatibilizar tudo isso, esse quadrilátero dramático que o mundo enfrenta hoje? Só há um caminho para isso, indiscutivelmente. O caminho é a tecnologia, é a inovação, é a criação de mecanismos que permitam a todo mundo investir com segurança, de retorno e com capacidade de preservação dos recursos naturais. E esse instrumento, a tecnologia, só pode ser aplicado se todo mundo tiver acesso a ele. Sobretudo, as populações dos países tropicais. Porque nessa área do mundo, o cinturão tropical, que pega a América Latina todinha, a área toda a África, a Sul-Ariana e boa parte da Ásia também, que ainda tem terra para aumentar exatamente a área plantada e condição de alimentar tecnologia para ter mais produtividade por hectare. Então é nessa região que vai ser dado o grande salto com tecnologia. só que é essencial garantir não só a geração de tecnologia, de inovação, porque não há futuro para o mundo sem inovação, sem técnicas novas. Mas mais do que gerar, é fazer com que a tecnologia chegue a todos os povos, sobretudo os povos dos países tropicais, que estão nesse cinturão fantástico do mundo que vai garantir paz que vai ser universal. Então é aqui que reside o desafio central da humanidade. Articulação público-privada, com instituições de governo, com instituição privada, as instituições também da academia, todos têm que trabalhar juntos, de forma integrada, articulada, claramente associativa, para que as tecnologias tropicais sejam geradas, para melhorar as condições todas, com sustentabilidade, cheguem a produtores de qualquer tamanho, em qualquer região do mundo, mas, sobretudo, agiões tropicais por dentro. Esse é o desafio da humanidade, transformar aqueles que estão fora do mercado em agentes do mercado para o bem da humanidade toda. É o único mecanismo de garantir de paz e universal. Vamos nessa, gente, que vale a pena. Com a palavra, então, o seu Márcio Miranda. Bom dia para boa tarde. Estamos exatamente ao meio-dia agora. Satisfação enorme estar com vocês aqui nessa manhã, nessa tarde também. Teremos várias outras intervenções durante a tarde. O meu amigo Abílio e o Celso, o Abílio e eu conversamos na Embrapa juntos, abrimos uma fazenda na Amazônia juntos, não foi, Abílio? Rio Urubu. Passamos oito anos, pelo menos, trabalhando a nossa empresa, Celso, desenvolvendo os programas de dendê, de seringueira e de outros cultivos também na Amazônia. Portanto, até, de certa forma, nesse contexto, testemunho de que é possível se fazer uma agricultura tecnologicamente avançada, sustentável, na Amazônia e nos outros biomas do Brasil. E fica, de certa forma, de minha parte, um pouco até repetitivo, presidente Meles, a falar depois do nosso querido Alisson Paulinelli, falar depois do nosso presidente da Embrapa, em função da convicção que temos todos nós, de que o Brasil não é possível, ele é. Ele não é do futuro, ele já foi e vai continuar sendo, não é? Então, essa postura é que nos leva a chamar agora, progressivamente, a atenção para as oportunidades. Alisson, que o nosso país tem o destaque que você deu na sua fala, de gerar oportunidades, abrir oportunidades, oportunidades, oportunidades e esquecer o resto. Vamos trabalhar as oportunidades e o resto vem depois. Então, o projeto Biomas Tropicais, que tem, inclusive, Cláudia, uma raiz no projeto que a CNA desenvolveu, com exatamente o mesmo nome, o projeto Biomas, ele chama a atenção para essas oportunidades que não existem em todas as partes do planeta. Se nós soubemos aproveitar bem, nós vamos continuar sendo o que nós sempre fomos. um país, um país empreendedor, um país que oferece, não somente para a sua população, mas para a população global, várias coisas, entre elas, um alimento de qualidade. E isso muito na conjunção de políticas públicas e fortalecimento da iniciativa privada. Aí a gente fica se perguntando, o que é bioma? Na verdade, o Fernando, nosso colega do Instituto Fórum do Futuro, está sempre preocupado em... A sociedade tem que entender o que é bioma, etc. Nós que somos técnicos, vivenciamos essas questões todas, sabemos, mas a sociedade não. E, na verdade, bioma não é nada mais do que uma, vamos dizer assim, tradução literal, uma massa de vida. Só que, nesse caso, conjuntos de ecossistemas, de hábitos, de comunidades, que guardam um certo nível de homogeneidade. Cerrado não é igualzinho. O cerrado está cheio de tipos de fitofisionomias distintas. Cerrado típico, cerrado sujo e vai por aí. Mas elas guardam uma certa homogeneidade. Por isso que o cerrado é um bioma. E que interessante, o cerrado, e Alisson tem falado isso frequentemente, Celso, o cerrado está na Amazônia. Você fala, poxa, espera aí, a Amazônia não é um bioma? É. Mas as fitofisionomias que a Amazônia tem não são iguais às do cerrado e tem cerrado na Amazônia. Então, Alisson sempre fala, caramba, tem alguma coisa aqui que a gente no futuro vai ter que resolver. Porque pegaram a Amazônia legal como espaço geográfico para definir no Código Florestal. E lá dentro tem ferrado, tem outras fitofisionomias, tem as bases amazônicas, a terra firme. E uma série de situações que, progressivamente, na nossa legislação, nós vamos tratando para racionalizar, Celso, o uso da terra. Celso fez uma exposição belíssima, mas um dos trabalhos mais fantásticos que a Embrapa faz, fez, faz, continua fazendo, é dar sentido para o uso da terra. Qualificar o uso da terra, mapear o uso da terra. E, inclusive, com essa informação até, orientar políticas públicas, em alguns casos, né, Celso? Dizer para o pessoal, acho que vocês estão enganados, viu? Não é bem isso que vocês estão dizendo do Brasil, não. Bom, enfim, nós estamos falando exatamente o que eu não queria repetir aqui, que foi o cerne, obviamente, da apresentação feita pelos que me antecederam, né? Como se valer essa enorme vantagem comparativa que o Brasil ainda possui para ocupar com estratégias próprias, baseadas no conhecimento científico, seus biomas ainda pouco explorados, situados na faixa tropical. Essa é a grande questão que o projeto Biomas visa tratar. E, obviamente, um desafio tão grande que precisa de um conjunto também muito grande de instituições para chegar lá, né? E olhando, repetindo um pouquinho, Celso, olhando com o farol de milha, né, a gente, no linguajar mais coloquial, a gente diz que quando a gente olha o passado, a gente está olhando pelo retrovisor, né? Quando a gente olha o futuro, está olhando com o farol de milha, né? Mas, uma das questões importantes não é mais adaptar as nossas tecnologias aos hábitos alimentares. No futuro, nós vamos alterar os hábitos alimentares. Essa é uma tarefa de futuro um pouco mais longíquo, né? Nós vamos estar comendo coisas que a gente não come hoje, não fala hoje, não discute hoje, né? Mas a tecnologia vai nos levar a alterar. E hoje, definido pela Google, uma das quatro áreas mais intensivas de investimentos da Google é o famoso from farm to data to table. seja aquilo que, da fazenda, passa por um universo de informação e dados e chega na mesa de alguém que está comendo alguma coisa. Mas o projeto Biomas, ele está centrado muito nessas duas coisas aqui. Convivência dinâmica com novos critérios, métricas e normas de sustentabilidade e resiliência. Celso também apontou isso como um dos pontos de destaque. Eu nem botei a sigla ISG, porque ela está tão nova quanto desgastada, às vezes, pela maneira como ela está sendo abordada no momento. E impacto mínimo no meio ambiente. E, novamente, também vem a questão da intensificação e integração, principalmente para os players do lado da oferta. Não vamos entrar em detalhes, mas o mundo está falando sobre perdas ao longo da cadeia, ofertas inovadoras de proteína animal, tanto o cell-based como o plant-based, que são, obviamente, desenvolvimentos que já hoje atraem investimentos vultuosos no mundo. A própria JBS acaba, não faz muito tempo, comprou uma companhia espanhola de cell-based. E vai investir muito olhando para o futuro do seu mercado de proteína animal. Bom, intensificação por quê? Por causa disso. No caso do Brasil, em 2050, provavelmente, nós vamos ter somente 6% da nossa população vivendo no meio rural. Não é, Contini? Contini desenvolveu conosco esse trabalho, trabalho de parceria que nós fizemos, junto com a Embrapa, no meu período de uma outra instituição. Isso chama para intensificação, isso chama para integração, isso chama para uma série de coisas. E o Celso apontou muito bem que esse diálogo, o agronegócio, em grande medida, vai estar sendo conduzido na cidade. com altíssima tecnologia no campo, mas a grande parte daquilo que a gente coloca na cadeia de valor de alimentos, obviamente, se desloca progressivamente do campo para a cidade. E aqui, Alisson, uma humilde homenagem à sua fala quando você chama os jovens a participar. porque a nossa população, em termos de crescimento demográfico, deve parar por volta de 42. Daí ela começa a cair. Só que em 64 anos. Isto não é um perfil demográfico de todos os países no mundo com as vantagens comparativas que nós temos. Então, poder contar com esse enorme contingente de jovens. E eu botei ali jovem em 64, eu podia até, em meu nome mesmo, subir um pouquinho jovem para cima, no sentido de que nós temos essa imensa vantagem demográfica na nossa mão. Por isso faz a gente acreditar nas coisas que a gente fala. Entre 2010 e 2050, essa pressão causada pelo aumento da renda na população deve gerar entre, são cálculos ainda, obviamente, estimativos, entre 50% a 90% de pressão em cima do meio ambiente. Ou seja, o aumento da renda causa pressão em cima do meio ambiente. E em 2050, nós vamos verificar que no que diz respeito à emissão de gases de efeito estufa, a principal questão está na produção de alimentos de origem animal. Daí a importância da tecnologia, várias do que o Celso hoje, inclusive, mencionou, de que nós não podemos desconhecer isso que está hoje sendo estimado dentro de um desenvolvimento normativo, do Celso, dessas questões. Se a gente não fizesse nada, não desenvolvesse nada novo de tecnologia, essa seria a situação em 2050. É claro que a gente não quer que isso aconteça. Se a gente não quer que isso aconteça, tem que mudar. Não vou me deter aqui, não, mas, novamente, novas fontes de proteína animal vão ser extremamente importantes na correção desse dado que está aí. e hoje falamos e se investe muito em piscicultura, em aquacultura, em produção nos oceanos, uma série de situações que vão na direção de não deixar que as coisas cheguem nesse ponto. E, do ponto de vista, para mim, um dos mais relevantes é a questão da água, que hoje já se discute, já se fala, mas, à luz das oportunidades que nós temos de aumentar significativamente a agricultura irrigada no país, o cuidado com as proteções das fontes de água vai ser estupidamente importante em função de um uso pretendido bem maior do que nós temos hoje, não entrando em detalhes numéricos disso. Agora, eu não sei se dá para ver direito, eu acho até que é um pouco proposital, a questão da sustentabilidade tomou uma outra configuração em tempos recentes. Não tem nada de novidade, mas se fala em sustentabilidade há muito tempo. agora, esse gráfico aí é um gráfico de instituições que lidam com sustentabilidade em grande medida do ponto de vista das oportunidades econômicas que ela traz. E é esse grupo de instituições que está desenvolvendo hoje critérios de sustentabilidade que são aplicados em grande maioria hoje de forma voluntária para quem quer ser sustentável. Mas esse passo voluntário ele vai para um passo regulatório e se nós como país, Celso, não prestarmos muita atenção como nós prestamos na Embrapa na questão da biotecnologia, das normas, de critérios de entrada no mercado de produtos biotecnológicos, você se lembra dos enfrentamentos que nós tivemos naquele período, nós podemos ser surpreendidos por uma passagem não interessante para o Brasil do voluntário para o regulatório. Do lado esquerdo desse ecossistema ambiental, de social e de governança estão os investidores. Do lado direito desse ecossistema estão os que criam critérios e esse jogo entre critérios e investimentos é o que está acontecendo hoje. Crédito de carbono é simplesmente um pequeno exemplo de um mundo que se desenvolve em torno do tema de uma sustentabilidade. Então, a mensagem principal das lideranças do agro é que o caminho via ciência, tecnologia e inovação, como foi repetido aqui, que vai estruturar as bases da segurança alimentar global e uma oportunidade de reconstruir a divisão internacional do trabalho, dando destaque para o papel do Brasil, é exatamente um processo de desenvolvimento que tenha como um dos seus grandes nortes, Carlos, a inclusão das populações situadas nos trópicos. E aí, já tivemos a oportunidade de falar isso antes, esse passo com a tua liderança, Carlos, de botar alhe em tudo quanto é canto no Brasil, sair de 5 mil para 10 mil alhes, agentes locais de inovação, é o que vai permitir que o conhecimento chegue aonde ele precisa chegar, lá com capilaridade, com qualidade, com uma informação que permita esse processo de inclusão efetivamente acontecer. Senão, nós vamos ter um país de, entre aspas, PIB alto e desigualdade grande, que é o que eu termino aqui a minha apresentação, o que o Alisson falou que não podia acontecer no futuro do Brasil. E nós não vamos deixar que aconteça, não é, Alisson? Obrigado, gente. Obrigado. e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL